BIG BOSS STUDIO Eu veste e confesso que sou aprendiz Porque o que eu fiz Não é de um profissional, sei Meu bem, eu tentei, mas eu não consegui Eu te traí Pensava que era o teu rei Amor, acredita, vá lá Eu sei que pisei na bola Não soube me controlar Ou não? É que foi tudo de momento Uns amassos e alguns beijos Ai, de resto eu nem me lembro Acho que tava sobrefeito Olha, o erro já está feito Não aceito o nosso desfecho Que o silêncio me deixa tenso Pelo menos diz, sem dar tempo Põe em cima o sentimento Deixa de lado esse teu erro Ele só serve de tropeço Oh, my love, esse culo me sou Te traigo, tua amiga, eu já nem nego Só falei a verdade, eu fui sincero O teu perdão é tudo que eu mais quero Oh, é tudo que eu mais quero Quando eu beijei ela fui pensando em ti Quando me tocava o vídeo toca em mim Oh, o vídeo toca em mim Oh, o cara olha nos meus olhos e diz que ainda te importa Fecha logo a porta e logo beija minha boca Prova que é exata ou não há espaço para as outras Elas queriam tanto, mas teu par é que comanda Se tornaste um vício, tiraste o lugar da diamba Me tornaste um homem, tiraste toda a minha panga Sim, eu vou te provar o contrário Sei que cento exatos me levaram a ser otário Me tira esta panga Nesse conto é meu amor e você quem comanda Duzentos por hora e esse carro já não branda Mas foi em segundo que levei a tua prata Aquela pretinha que tinha o ar de anjinha Começo a se revelar que já tava na minha Você leva em rosado, agora não me concentro E eu confesso que tava com a lena Bela, acabei na cama com a marinela Me traí com tua amiga, eu já nem nego Só falei a verdade, eu fui sincero O teu perdão é tudo que eu mais quero Oh, é tudo que eu mais quero Quando eu beijei ela, fui pensando em ti Quando me tocava, eu vi tudo toca em mim Oh, vi tudo toca em mim Oh, trouxe em mim